Vamos juntos desvendar as frases em élfico no prólogo do filme A Sociedade do Anel? Michael Vane, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Tornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que todos deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados, aqui embaixo na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje daremos início a uma nova sequência de vídeos, focados dessa vez na trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, para muitos de nossos seguidores, a introdução à obra de Tolkien. Antes de entrarmos naquilo que nos interessa mais propriamente aqui no TT Languages, as frases e diálogos em élfico ou outras línguas criadas pelo professor, encorajo a todos que vejam esses vídeos raiz aqui do Tolkien Talk, sobre a trilogia de filmes e sobre as principais diferenças entre o filme e o livro. Agora, o conteúdo linguístico, vamos lá? Hoje falaremos do prólogo do primeiro filme, A Sociedade do Anel. Nele vemos dois trechos em que ouvimos frases em élfico, mais propriamente o élfico cinzento ou sindarin. Peter Jackson tomou decisão, a meu ver, muito acertada, de focar os diálogos em élfico nos filmes no idioma sindarin, já que essa era, de fato, a variedade mais comum e conhecida na época retratada, o final da Terceira Era. É um idioma complexo e, em alguns pontos, um pouco menos detalhado e trabalhado pelo professor. Então, eles dependeram com alguma frequência de neologismos criados pelo David Sallo, linguista contratado pela produção, para não só pensar como seriam essas novas palavras, sempre baseados o máximo possível nas etimologias e raízes pensadas por Tolkien, mas também como expressar algumas construções sintáticas não tão explicadas pelo autor original. A isso damos, tecnicamente, o nome de neo-sindarin, e nessa sequência de vídeos eu indicarei essas palavras novas criadas por Sallo, em uma cor diferente. O primeiro trecho em élfico é justamente a primeira fala da trilogia. Galadriel diz quatro frases em sindarin, entremeando nelas uma tradução para o inglês. Vejamos então. E é o artigo definido singular. Amar, equivalente a quenha âmbar, significa aqui mundo. Prestar é a forma, no presente plural, do verbo presta. Afetar, mudar, perturbar, alterar. Ain é uma palavra controversa. David Sallo defende que ela pode ser uma forma para o pronome de terceira pessoa do plural, eles. Prestar Ain seria, assim, uma forma perifrástica de se formar uma espécie de voz passiva. Eles mudam, eles estão mudando. Está sendo mudado por eles. Com esse pronome indeterminado, tendo esse efeito. Sendo assim, eu traduziria como O mundo está sendo mudado. O mundo vem sofrendo mudanças. Han aqui é, na verdade, san. O pronome demonstrativo isto, isso. Após sofrer uma mutação branda. O som sa vira ha. Nesse caso, para indicar a função sintática de objeto direto do verbo que se segue. Mathon é o verbo matha, sentir, tocar, com a terminação que indica a primeira pessoa do singular. Eu sinto. Ne ou ned, na interpretação de David Sallo e Karl Rostetter naquela época dos filmes, seria uma preposição aqui usada por Sallo para algo como em. Desde então, a compreensão na literatura especializada linguística dessa palavra tem mudado bastante para algo bem diferente. Algo relacionado ao número 1 ou ao ordinal primeiro. Mas não entraremos em detalhes. Nen é simplesmente água. Em português, sinto na água. Eu sinto isso na água. Han mathon é chai. As primeiras palavras são idênticas à frase anterior. De diferente, temos chai, mutação de cai, gerada pela preposição. Palavra antiga das etimologias de Tolkien para a terra, utilizada por David Sallo nesse sentido, embora atualmente temos uma palavra mais recente na obra de Tolkien, Kevin, que aparece na tradução dele para o Pai Nosso. Han mathon é chai, seria sinto na terra. Eu sinto isso na terra. Por fim, a han noston ne willis. A é a conjunção aditiva e. Han, nós já vimos acima. Noston vem do verbo nostra, neologismo criado por David Sallo a partir da raiz nos e do verbo quenia nusta, para a ação de cheirar, sentir o cheiro de algo. Mais uma vez, esse verbo está com a desinência pessoal da primeira pessoa do singular. Willith. Aqui vem de Gwilith. E se refere ao ar, entendido como uma região-localidade, o espaço da atmosfera mais baixa, onde os pássaros voam, abaixo das nuvens. Em português, então, sinto o cheiro no ar. Alguns minutos depois, ainda no prólogo, vemos o meio-elfo Elrond liderando uma osse de elfos na batalha final da Última Aliança, em que ele grita... Tangadoheit! Tângadoheit! Tângadoheit! Leifio e Filin! Tangadoheit! Tangado! Vem do verbo tangat, firmar, fixar, com a desinência verbal O que indica o imperativo. Heit vem de sad, lugar, posição. Sad no plural vira side, que por sua vez, já que ocupa uma posição sintática de objeto do verbo, sofre também mutação branda e vira hide. Traduzimos por firmem as posições. E, finalmente, Leifio e Filin. Leifio, assim como a desinência O do imperativo, que já vimos inúmeras vezes, vem do verbo Leithia, que aqueles que têm acompanhado a série de livros da história da Terra-média, em especial na chamada Balada de Leithian, já sabem ter a ver com soltar, libertar e liberar. Leifio seria assim soltem, deixem ir. E Filin seria originalmente in, Pilin. In é o artigo definido no plural. Por terminar em nasal, com alguma frequência essa consoante nasal é assimilada na palavra seguinte, gerando uma espécie particular de mutação, e some da palavra anterior. Pi vira fi, e temos assim i, Filin. Pilin é uma palavra criada por David Salo a partir do cognato em Quenya, e dá raiz nas etimologias para se referir a flechas. Leithio e Filin seria, então, soltem as flechas. Esse foi um vídeo mais curto. Mas acho que uma boa introdução a essa sequência, que dedicaremos aos diálogos em élfico e outras línguas toquenianas nos filmes, muitas vezes não traduzidos nas legendas. Digam aí nos comentários o que acharam. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namáriê! Transcrição e Legendas Pedro Negri